Eu vou dizer uma verdade a vocês, meninas. A verdade é que toda mulher com 30 anos ou mais já conheceu um cara super legal, super inteligente, super educado, super interessado, até que... Até que ele super sumiu. E aí a vida dela passou a ser conhecer caras fakes ou caras fracos. É isso aí, meu querido. Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. E aí, meu querido, tudo bem com você? Bem-vindo de volta a mais um vídeo. E, bom, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre esse tema, meus queridos, que algumas xulianas hoje em dia têm reclamado que os homens... Onde estão os homens sérios? Onde estão os homens para casar? Então vamos trocar uma ideia sobre isso. Mas antes de me aprofundar nesse vídeo, aproveita para deixar aquele like bonito para valorizar o trabalho do tio aqui, beleza? Vamos direto ao ponto aqui, então, meus queridos. Eu vou dizer uma verdade a vocês, meninas. A verdade é que toda mulher com 30 anos ou mais já conheceu um cara super legal, super inteligente, super educado, super interessado, até que... Até que ele super sumiu. Eu acho isso aí interessante pelo seguinte, cara. Assim, na minha opinião, né, um camarada que some do nada e tal, não sei o quê, porque eu não considero que esse camarada seja um bom homem, assim, para uma xuliana se relacionar, né? Muito que provavelmente deve ser um camarada cafa aí disfarçado de bom homem, né, meus queridos? Mas é aquilo que eu já falei para vocês, meu irmão. Se você quer ficar no game, se você quer ficar solteiro, curtindo sua vida, não vá atrapalhar a vida de uma boa moça que quer um relacionamento. É o que eu falo para você. Se você quer ficar na curtição, meu irmão, vai curtir com mulheres aí que igualmente querem ficar na curtição, né? Mas enfim, vamos continuar aqui. E aí a vida dela passou a ser conhecer caras fakes ou caras fracos. Os fakes não querem nada, mas fingem querer. E os fracos estão procurando uma mãe para instruí-los, higienizá-los, acredite se... ...quiser. E se possível, sustentá-los, ó. ... Rapaziada, na boa, que tipo de homem o cara vai procurar uma companheira, né, para como é que é, para educar o camarada, né, para o cara aprender a se higienizar, é isso mesmo? O cara não sabe tomar banho, o cara quando termina ali os afazeres dele... O cara não sabe nem se limpar, meu irmão, de que tipo de camarada que estão falando aí, cara? Porque é aquilo que a gente comenta entre nós aqui. Eu acho que muitas chulhanas, né, Elas acabam tendo dificuldade em relacionamentos justamente por dar preferência a certos tipos de homens, entendeu? A um certo tipo de homem, bem específico, aquele tal do camarada Cafa... E a voz de morena tatuada, cara de bandido... E assim, o menino bom, o Mikeinha, aquele rapaz ali que sempre foi mais na dele, sempre foi mais quieto, até meio introvertido, rapaz, o ingênuo inocente... Esses aí, elas não têm muito óleo para esses camaradas, né, e aí já depois de uma fase mais avançada da vida, do nada vai querer valorizar esse camarada. Mas enfim, vamos ver aqui o que tem mais aqui. Bom, bem interessante aí isso que a moça colocou aí, né, que aí essa pessoa, ela vai ficar sem paciência e tal. Ou seja, aparentemente, essa experiência de sair com esses caras aí, se relacionar com esses camaradas aí mais Cafa, né, que muitas infelizmente acabam preferindo, parece que isso deixa ali algum tipo de prejuízo emocional, né, que aí altera ali já o comportamento da moça, né, ela já não quer mais lidar com esse tipo de homem. Mas aí é que tá a questão, por que que desde o início, digamos aí, essa fase aí, né, dos 18 até os 30, que a moça citou aí que depois dos 30 e tal, por que que nessa fase dos 18 aos 30, a Xuliana não escolhe, não dá preferência a esse homem bonzinho, educado, mais pacato, entendeu? Por que que fica dando só ideia pra esses camaradas destacadão, pra esses caras que tem várias opções, pra esse camarada Cafa, que realmente a gente sabe aqui que os caras não vão valorizar muito, não vão respeitar muito, entendeu? Mas por que que nesse período não deram atenção, não deram preferência justamente pros homens bonzinhos aí? Enfim, aí complica, né? E aí depois esse camarada bonzinho ainda vai ter que lidar com uma pessoa que passou aí por essas experiências conturbadas, já tem aí um histórico, né, de ter questões aí, é uma pessoa mais complicada, né, enfim, é difícil, brother. Ela também não vai esperar você em um retiro espiritual, ela vai conhecer outros caras no caminho. A verdade é que a mulher interessante tá em todo lugar. E aí ela ainda vai querer conhecer outros homens aí no meio do caminho, meu querido. Não pense você, principalmente você que é um camarada que se guarda e tal, tem aquela rapaziada da igreja aí, eu escolhi esperar, não pense você, meu querido, que essa pessoa aí, ela também resolveu esperar. Não, porque ela vai tá aí conhecendo outros homens aí, meu querido, não vai tá te esperando, não. Você tá pensando o quê? Do trabalho, na vizinhança, na internet, só que ela anda desiludida e criou uma capa de proteção. Mas justamente anda desiludida e criou uma capa de proteção, por quê? Justamente por, em uma idade ali, entre essa fase dos 18 aos 30, justamente cria essa capa por ter lidado com o tipo de homem errado. E mais uma vez eu pergunto, por que que no início da vida adulta, por que que nesse período aí já não dá valor ao homem correto? Por que que o homem correto, ele ainda vai, quando a Xuliana, no caso, vai escolher esse camarada, ela ainda vai chegar com o ônus aí de ter essas questões aí, e de repente já tá aí com uma ou outra questão emocional, por ter lidado aí com esses camarada cafa nesse período da vida? Mas por que que não valoriza logo esse bom homem? Por que que só vai valorizar ele depois? Será uma questão de conveniência, de utilitarismo? Aí os camaradas também tão ficando olho vivo, né? Aí complica. Pra fazer com que ela tire essa capa, você tem que mostrar que sabe o que quer, que quer crescer e que quer crescer com ela. Bom, deixa eu entender aqui então, que quer crescer e quer crescer com ela. Então por que que essas Xulianas aí não dão preferência, por exemplo, a homens com empregos comuns? Com emprego ali que o cara ganha um salário, de repente dois salários, e aí realmente, né, eles juntos ali vão começar, vão... Cada um vai ter a sua carreira, né, vão investir em si próprios e vão se ajudar a crescer. Não é isso que a gente vê hoje em dia. O que a gente vê aí, digamos, de boa parte aí das Xulianas, né, é justamente querer aquele cara que ganha no mínimo 10 mil reais, né, pra algumas aí, outro dia eu vi aí num vídeo, uma lá dizendo que, ah, ele tem que ganhar no mínimo 20 mil. Ou seja, meu irmão, não é isso que a gente tem visto hoje em dia, de uma Xuliana que quer escolher um homem e crescer junto com ele. Não, o que a gente tem visto aí na atitude de parte delas, né, é querer justamente ficar ali na linha de chegada esperando um vencedor ali, esperando um camarada que já tá ganhando ali pelo menos 10 mil reais aí, né, o que tá muito fora da realidade da maioria dos homens aqui no Brasil, né. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, definitivamente existem boas mulheres aí, existem boas Xulianas, eu não tenho a menor dúvida a respeito disso, assim como há bons homens. Só que a problemática toda é essa, por que as Xulianas só vão dar valor a esse bom homem já numa fase ali mais avançada da vida? Por que que não valoriza esse homem desde o início ali da vida adulta? Porque aí fica complicado, né, esse camarada muitas vezes é um cara que se resguardou, entendeu, é um cara que não teve pimba-pimba, não teve intimidade aí com outras, ou pelo menos não teve tanto assim, né, muitas vezes pode ser até um rapaz inexperiente, e ele justamente por não ter sido escolhido, porque deram preferência pros camaradas da Cafa, esse cara hoje ele vai olhar e falar, olha, bom, eu, esse, esse, essa situação aí eu não quero assumir, eu quero uma pessoa que ali se resguardou tipo eu, e aí fica complicado de fechar essa matemática, né, por que que só vai dar valor a esse camarada numa fase mais avançada? Agora deixa eu te perguntar uma coisa aqui, meu querido, por acaso você já foi feito de trouxa alguma vez por uma Xuliana, por uma espertinha, se isso já aconteceu com você, meu querido, você precisa clicar no link aqui na descrição, ou no primeiro comentário, pra você participar de uma aula, na qual eu vou te ensinar tudo que você precisa saber, pra você se tornar um camarada mais frio, calculista, pra você se tornar blindado dessas espertinhas aí, que querem te prejudicar, meu querido. Agora eu quero saber o que que você achou desse vídeo, você concorda comigo, discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever, pra você continuar acompanhando meus vídeos, e se você quer se tornar um camarada mais frio, blindado das espertinhas, o link pra essa aula tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço, até a próxima.